Olá, está no ar o nosso programa. Boa tarde, cidadão, na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Acabou o carnaval e já estamos aqui com o nosso Boa Tarde Cidadão ao vivo, com a sua participação pela Banda de Natal e também pelo nosso Instagram, arroba Robson Cidadão. Hoje é quarta-feira, quarta-feira de cinzas e vamos falar sobre o tema do dia de hoje. A Igreja Católica celebra a quarta-feira de cinzas, o início da quaresma. O que é quaresma? O que é quarta-feira de cinzas? Vamos detalhar tudo isso daqui a pouquinho com o padre Júlio César, que é pároco de Candelária e também agora o coordenador do setor de comunicação da Arquidiocese de Natal. É o nosso convidado de hoje ao vivo e com a sua participação. Como é que faz para participar? Basta mandar a sua mensagem através do nosso Instagram, arroba Robson Cidadão. Também pode participar, interagir conosco, mandando a sua mensagem de texto ou WhatsApp para o 999-22-9519. Anote aí, 999-22-9519. Dom Peron, anote aí para você participar com a gente neste telefone aqui. E também, hoje é abertura, daqui a pouquinho vai acontecer, a abertura oficial da campanha da fraternidade. Vamos falar sobre a campanha da fraternidade também no nosso Boa Tarde Cidadão de hoje. Então, anote, participe, interaja conosco. Você de Natal, de Candelária, de várias cidades do Rio Grande do Norte. A turma de Macaíba, né? O padre Júlio César já foi lá de Macaíba também, né? De onde mais, padre Júlio César? Macaíba e pronto. Macaíba e também a nossa cidade, hoje na nossa cidade de Natal, em Candelária. Você pode interagir com a gente no 999-22-9519 nesta quarta-feira de cinzas. Para quem não sabe, hoje à tarde o comércio já volta ao normal. Supermercados, shoppings, bancos e repartições públicas. Tudo normal nesta tarde de quarta-feira de cinzas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai participar com a gente dessa entrevista. Eu lembro a você, que está no ar o nosso site, o nosso blog da Política e Cidadania, www.robsoncavalho.com, onde você pode, inclusive, assistir ao reprise deste programa e dos outros programas que realizamos aqui mesmo. Fica tudo gravado lá à sua disposição e também o que fazemos nos outros veículos de comunicação. Também um recado, que de segunda a sexta-feira, apresentamos também o Jornal das Seis, juntamente com Marco Aurélio Sá e Enio Cinedino, na 96FM, também ao vivo, e com a sua participação. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre quarta-feira de cinzas com o padre Júlio César. Até já! Jornal das Seis Ainda 12 iPhones pra você! São de prêmios, não deixam! Aqui a notícia apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece, lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, isso é inovação. De segunda a sábado, às 7h20 da noite, Jornal da Band. 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 O câncer ósseo é raro em crianças, mas muito comum em adolescentes. Portanto, fique atento aos sintomas. Se o seu filho reclama de dores nos ossos não relacionadas a fraturas, quedas e traumas, já pode ser um sinal. Leve-o ao pediatra e tire as suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Uma iniciativa da Casa Durval Paiva. Colabore com nossas ações. Ligue 4006-1600 ou acesse nosso site. Boa tarde, cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão de volta na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Padre Júlio César, inclusive agora é Parco de Candelar e também coordenador de comunicação da Arquidiocese de Natal. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão, Padre Júlio César. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham pela Banda de Natal. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Prazer tê-lo conosco. Um abraço para o pessoal do Instagram também que está nos acompanhando. Renê Silveira, Fábio Juno Venceslau, Cristina Pato, Edivania Bueno, Marcos Melo, Rony Soares, Jerônimo Cristiano e Lu Guerra. Lu Guerra, inclusive, está dizendo para mandar os parabéns para a cidade dela, que é Rio de Janeiro. Ela está aqui, mas hoje é aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Então, o que tiver de carioca por aqui, meu abraço, os parabéns para essa cidade maravilhosa. Padre Júlio César, um prazer tê-lo conosco, né? Vamos conversar sobre Quarta de Cinzas e Campanha da Fraternidade. Muito bem. São os dois temas de hoje. Os temas do dia, né? Exato. Muito bem. Bom, inicialmente vamos falar sobre, inclusive, a Campanha da Fraternidade, daqui a pouquinho, às três horas da tarde, vai ser lançada oficialmente pelo nosso arcebispo, Dom Jaime. E eu gostaria que o Padre Júlio César pudesse compartilhar com os nossos telespectadores sobre o que é e qual o sentido da Quarta-feira de Cinzas. Veja bem, Robson, quando na antiga idade, na idade média, mais ou menos, o povo cristão vivia com intensidade bem maior que hoje, podemos dizer assim, o tempo da quaresma, com seu jejum, com sua oração, com sua esmola, aí as pessoas, o ser humano é muito criativo por natureza, né? As pessoas, assim, numa certa criatividade, começaram a pensar o que fazer para preparar a quaresma. Se a quaresma prepara a Páscoa, as pessoas já queriam preparar a quaresma. E aí inventaram uma festa que seria uma espécie de despedida de tudo aquilo que é profano, de tudo aquilo que é festivo, para entrar nesse ritmo de penitência, de jejum. E aí criaram a festa da carne, que é o carnaval, é o carnaval, não é? Mas que tinha um sentido, assim, de durante dois, três dias, as pessoas comerem muita carne, porque durante a quaresma não se come carne, pelo menos naquela época era da Quarta-feira de Cinzas até a Sexta-feira Santa não se comia carne, não é? Agora parece que trocaram no carnaval, assim, essa história de comer carne por fazer muito sexo, né? É outra festa da carne. É outra festa de carne que a gente observa no carnaval, não é? É muito presente. E diz que depois vai para a Quarta de Cinzas e para a Coreia para pedir os pecados do que fez no carnaval. Pois é, isso é uma coisa que... Pedir perdão dos pecados, não é? Muita gente diz isso. Isso é uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça de que Quarta-feira de Cinzas é para quem pulou o carnaval. Se não aquela senhorinha que não pulou o carnaval, ela não vai viver a Quarta-feira de Cinzas. A Quarta-feira de Cinzas não é para isso. A Quarta-feira de Cinzas é o dia... Mas serve também para pedir perdão pelos pecados do carnaval, Padre Júlio César? É melhor uma confissão. A Quarta-feira de Cinzas é um dia para a gente recordar a nossa fragilidade humana. É muito bonita a expressão do Evangelho que é dita quando é colocada a cinza na nossa cabeça. Lembra-te que és pó e ao pó há de voltar. Aquela recordação de que nós seres humanos não somos nada, nós somos o ser frágil que Deus criou. Na verdade a carne é o pó que novamente se transformará em pó, mas o espírito segue adiante. Isso, aí é que vem todo o tempo da Quaresma nessa preparação para a Páscoa. Nós não podemos ver a Quaresma como um fim em si mesma. A Quaresma não é para ela, é para nos levar para uma festa, para a grande festa, a maior festa do cristianismo. Às vezes a gente celebra mais o Natal, comemora mais o Natal, tem amigo secreto, talvez por causa do fim do ano, essa coisa toda. Mas a maior festa nossa é a Páscoa. E a Quaresma nos leva a isso, a viver essa Páscoa. Por isso que na Quaresma nós somos chamados a botar a nossa confissão em dia, o mandamento da Igreja é confessar-se ao menos uma vez por ano durante a Quaresma, ao menos uma vez por ano, e aproveitar esse tempo da Quaresma, não é? Comungar ao menos uma vez por ano na Páscoa. Então esse tempo é muito forte, um tempo muito forte de oração, de vivência de fé, de jejum. Se a pessoa não quiser se confessar com o padre ou com o bispo, ou não está disposta para isso, ou porque tem vergonha, por exemplo, mas se a pessoa faz um exame de consciência, reflete sobre o que fez, propõe-se a modificar seus hábitos, seus costumes, não errar mais, e de coração se arrepende do que fez. Isso também tem uma validade ou somente a confissão para a Igreja Católica? Veja bem, Robson, nós temos que distinguir os pecados em pecados veniais e pecados graves, que são aqueles que as pessoas chamam de pecado mortal. O que significa um pecado mortal? É você separar-se da comunhão com Deus, que assim, feiamente falando desse excomungado, não é? Mas a excomunhão nada é do que sair da comunhão, estar fora da comunhão com Deus. E esse pecado mortal, ele precisa de uma confissão, ele precisa de um sacramento, sacramento da penitência, porque não é simplesmente o relatar o pecado ou o padre dizer eu e a penitência que eu vou fazer, mas é receber através desse sacramento uma reconciliação. Os pecados veniais, eles são perdoados a partir da comunhão eucarística. A própria eucaristia nos perdoa. Quando tem no momento da missa, antes da comunhão, a parte do perdão, o lado penitencial, você tem essa situação onde você pode pedir perdão por pecados menores. O padre Júlio César poderia dar três exemplos do que seria o pecado venial, digamos um pecado mais simples, segundo a igreja católica, e três exemplos do que seria o pecado mortal, à luz da própria igreja. Um pecado venial. Essas coisas que acontecem no dia a dia, por exemplo, alguém nos deu uma fechada no trânsito e você dá uma buzinada assim com raiva, um momento de ira. O que é um pecado venial? Você não está fazendo aquilo com vontade de matar aquela pessoa, porque você não gostou que a pessoa entrou na sua frente, não é? Ou então você vai para o jogo e o juiz marca lá uma falta contra o seu time e você diz um negócio lá feio com o juiz, mas você não está querendo maltratá-lo, você ficou com raiva só porque ele fez algo contra o seu time, não é? Ou às vezes em casa mesmo, uma raiva que a gente tem do irmão, ou tem da irmã que pegou um pedaço de carne maior do que o meu lá na mesa, e a gente diz que está com raiva. Com a arenga. Pronto, isso é um pecado venial. Já o pecado mortal são aqueles já definidos pela igreja, ninguém pode criar pecado mortal. Como bons filhos da igreja... Ah, já há uma definição. Já. Quais são os pecados mortais? Como bons filhos da igreja, nós seguimos o que a igreja ensina. Então o aborto é um pecado mortal. A profanação contra a Eucaristia é um pecado mortal. A violação, a violência, desculpem, contra o Romano Pontífice é um pecado mortal. A violação do segredo... Contra o Romano Pontífice é contra o Papa. Ou contra o Papa. A violação do segredo de confissão é um pecado, eu acho que eu vou até dizer assim, mortalíssimo. Porque se um padre violar o segredo de confissão, ele, mesmo que indiretamente, ele está em excomunhão, não precisa nem o bispo saber. O simples fato já faz. E um pecado que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente se prende muito na questão moral, e às vezes até moral sexual. Mas um pecado mortal que a gente quase nunca presta atenção, é dito pelo próprio Cristo. Quando a gente diz honra pai e mãe. Nosso Senhor diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento unido a uma promessa. Serais felizes sobre a terra. Então um filho que despreza seu pai, que maltrata sua mãe, que abandona seus pais, não pode ser feliz. Nosso Senhor disse isso. Padre, e a traição? É um pecado venal? É um pecado mortal? Ou não está definido pela igreja católica? A traição é um grande ato de ingratidão. Quando a gente olha para Jesus no Getsemane, que Jesus chora naquele momento, ele não chora por causa da cruz. Ele chora por causa da traição. Do amigo que o negou, do amigo que o vendeu, do amigo que o abandonou. Então a traição, embora ela não seja definida como um pecado mortal, como um pecado grave, mas ela é um pecado que fere a alma. Muito bem. E, por exemplo, a própria traição em si, de maneira geral, que vale seja a traição entre amigos, a traição nos negócios, a traição entre casais, entre namorados, né? Então tudo é a traição de maneira geral ou existem situações diferenciadas? A igreja distingue as duas coisas, né? Uma coisa é a traição que você faz, por exemplo, alguém lhe contou um segredo e você trai o segredo daquela pessoa. E outra coisa é o adutério, né? O adutério, que é a traição dentro do casamento, ela é vista pela igreja como mais grave. Casamento tendo sido já abençoado por Deus. É, porque é a questão do sacramento do matrimônio que está sendo quebrado. A igreja tem muito amor pelos sacramentos, porque os sacramentos são a face visível de Deus na Terra. O sacramento do matrimônio é o grande sinal do amor de Deus. O próprio Cristo pegou o sacramento, que era de natureza humana, não é? O homem se une à sua mulher, Deus quis assim e elevou a dignidade de sacramento. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão a só carne. Estamos conversando com o padre Júlio César, da paróquia de Candelária, e também coordenador de comunicação da Arquidiocese de Natal. Nós vamos a um breve intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta, continuando com essa entrevista, e também respondendo a perguntas de telespectadores pelo Instagram, e também pelo nosso 999-229519, mensagem de texto ou WhatsApp. A gente volta já com a sua participação. Até lá. Trezentos prêmios pra você! O show de prêmios, onde estão? O ano inteiro de muitas emoções É todo mês! Agora são trezentos prêmios no ano! Vinte e quatro carros, quatro a cada três meses, doze motos, doze bolsas de estudo, vinte e quatro TVs de LED, vinte e quatro notebooks, cento e noventa e dois cartões com mil reais em compras cada um, e ainda doze iPhones pra você! São de prêmios, Nordestão! Boa tarde, cidadão! Oferecimento! Supermercado Nordestão! E Drogaria Saúde! Boa tarde, cidadão! De volta na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o padre Júlio César, da paróquia de Candelária, e também coordenador de comunicação da Arquidiocese de Natal. Falando sobre a quaresma, sobre Semana Santa, quarta-feira de cinzas, daqui a pouquinho a gente fala sobre Campanha da Fraternidade, mandando abraço pra o pessoal que tá no Instagram, nos acompanhando, vamos lá, turma, quem é que está ligado conosco agora? André Medeiros, né? Flavinha Câmara, mandando abraço pra todo mundo que faz a Rádio Rural, um abraço da Flavinha Câmara, valeu Flavinha! Franciane Américo, Lourdinha, também tá nos acompanhando, e a Conceição Vila, obrigado a vocês todos aí nos acompanhando pelo Instagram, também participando. Flavinha Câmara, um beijo pra você! Padre Júlio César, já temos participação do telespectador, pergunta do Mariano, que está em Gapó, ele pergunta, onde podemos encontrar a informação sobre a quaresma na Bíblia? Veja bem, quando nós encontramos lá no livro de São João, o Evangelho de São João, a última frase lá que diz assim, muitas outras coisas poderiam ter sido escritas, mas nem todos os livros do mundo poderiam conter, São João nos dá a capacidade de interpretar aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. O que é que São João e os outros evangelistas nos mostram? Jesus, 40 dias no deserto, em jejum e oração. E aí a igreja pega este modelo de Jesus e traz pra dentro de si, convidando os seus filhos a fazerem o que Jesus fez. Seguindo o mesmo exemplo. Seguindo o mesmo exemplo, porque é isso que nós devemos ser. Seguidores de Jesus. E o que simboliza esses 40 dias, são 40 dias de renúncia, porque, por exemplo, talvez seja muito difícil, ainda deve existir quem faça isso, mas me parece que, pelo menos aparentemente, é muito difícil que alguém, por exemplo, fique 40 dias fazendo jejum, ou abdique de certas coisas. O que é que seria o jejum nos dias de hoje, esperado pela Igreja Católica? Existem vários tipos que a gente pode enumerar. Claro que o primeiro é o jejum alimentar, não é? Por exemplo, hoje é dia de jejum e abstinência de carne. A igreja define dois dias no ano pra isso. Quarta-feira de cinzas, quando começa a quaresma, e a sexta-feira santa, quando nós já estamos chegando na Páscoa. Esses dois dias, nós somos chamados a tirar a carne do nosso alimento como sinal de renúncia. A carne vermelha. A carne vermelha, não é? Como renúncia, porque carne é uma coisa que todo mundo quer comer, todo mundo gosta, não é? Então, como renúncia, pra que a gente possa desculpar? De carne vermelha, meu jejum é permanente, padre. Só peixe e frango. Você deve estar bem de saúde, porque eu ainda não consegui, não. Sem dúvida. Vamos trabalhar isso, viu, padre? Mas sim, vamos prosseguir. E aí, esse jejum, não significa você passar o dia todo com fome, não é? Porque, por exemplo, eu sou muito sincero em dizer, se eu não tivesse comido nada ainda hoje, eu não teria vindo. Eu acho que eu já teria desmaiado. Não se aguentava em pé, não. Mas a gente come apenas o essencial pra manter o dia. Durante a quaresma, nós somos chamados a viver três obras grandes. A primeira é a oração, a segunda é o jejum e a terceira é a esmola. Não significa que a gente reza só durante a quaresma, mas que na quaresma a gente intensifica a oração como um grande treinamento. Eu costumo dizer que é um grande treinamento, um estágio probatório pra gente viver o resto do ano. Então, durante esse período, eu vou me fortalecendo na oração pra descobrir que durante o resto do ano eu tenho tempo pra rezar. Mas, às vezes, na correria desenfreada da vida, eu digo, não deu tempo. Se dá tempo na quaresma, dá tempo também nas outras partes do ano. O jejum, a gente pode fazer o jejum, por exemplo, da língua. Deixar de estar falando mal das pessoas, deixar de estar criticando, deixar... Porque parece que a gente vive num mundo que tudo a gente tem que criticar. Nada é bom, nada presta. Se a pessoa faz de um jeito, a gente reclama. Se faz de outro, a gente reclama. E a culpa é sempre do outro, é do governo, não sei o que. Nunca é de si, né? A pessoa nunca tem uma cota de responsabilidade. No mundo que a gente vive hoje, a gente pode dizer assim, é sempre uma terceirização da culpa, né? Porque hoje tudo é terceirizado. É uma terceirização da culpa. Da culpa, não é? Então, a gente tem que ter cuidado pra gente não cair nisso aí. Então, o jejum me chama a isso. E a esmola me chama a ter caridade, a ter misericórdia. Não é aquela coisa de eu chegar no meu guarda-roupa e dizer, ah, isso aqui que eu não estou mais usando, que não presta, eu vou dar pros pobres. Não, o pobre não deve receber o que eu não presto. Não deve receber o que eu não presto. Ele deve receber de mim o meu melhor, o meu resgate da dignidade da vida dele, o buscar que ele seja uma pessoa valorizada. E aí, a gente vai ver que não é só aquele pobre que não tem nada. Mas, às vezes, tem os pobres que tem muita coisa, mas não tem dignidade de vida. Não tem uma qualidade de vida. Ele está vivendo uma vida assim. E eu preciso chegar lá junto. Mostrar pra ele que ele deve ser respeitado e valorizado. Padre Júlio César, e, por exemplo, com relação ao próprio comportamento da pessoa em outras áreas que não seja simplesmente essa área do jejum ou da esbola, existe alguma outra recomendação durante esse período dos 40 dias que antecede a Páscoa? Durante esse período, nós temos que ir nos preparando também pra que a celebração da Páscoa seja muito festiva. Nós não podemos pensar a Páscoa como um dia, como outro qualquer. É tão importante a Páscoa que a igreja celebra durante 50 dias a Páscoa. E os oito primeiros dias a igreja chama oitava de Páscoa. Oito dias como se fosse um só. 50 dias por quê? Porque termina em Pentecostes. Ah, certo. Vai até depois. Não é só o dia do domingo de Páscoa, não. Não. O tempo da Páscoa vai até o domingo de Pentecostes. Ah, certo. Que foi o que aconteceu na igreja primitiva. Jesus morreu, ressuscitou. 40 dias depois subiu ao céu, está lá no Evangelho. E 50 dias depois da ressurreição veio o Espírito Santo e a festa de Pentecostes. A igreja não inventa nada. Ela pega a Bíblia e interpreta na sua realidade. Então, esse tempo da quaresma deve ser um tempo vivido na penitência, na renúncia, mas olhando pra frente e dizendo o amanhã vai ser melhor. Porque Jesus vem ressuscitado. Temos mais participação do telespectador. Pergunta pelo Instagram agora, né? Pelo arroba robsoncidadão. É de quem? É de Vânia Buena. Ela quer saber. E quem não tem como jejuar é considerado um cristão? Quem não jejua, por exemplo, nesse período? O que é que a igreja recomenda? O jejum é para quem tem mais de 14 anos e menos de 60. Esses estão dentro do processo de jejum. Os outros devem ver a sua realidade, por exemplo. Alguém que está com alguma doença, enfrentando alguma dificuldade, não tem sentido, né? Pessoa que tem uma dieta médica, a igreja não vai dizer que ela deixe de seguir a dieta médica dela para fazer o jejum. Seria até uma falta de caridade com a vida humana. Então, cada um dentro da sua realidade. Agora, se eu tenho todas as condições para fazê-lo e não faço simplesmente por orgulho ou por qualquer coisa desse tipo, aí eu estou fazendo o contrário daquilo que quero. E também há um detalhe importante que vale a pena a gente compartilhar com o nosso telespectador, é que até a caridade deve ser feita com responsabilidade, né? Há uma diferença muito grande entre você dar uma esmola, fazer uma caridade, e você, de repente, chega em determinado lugar, dá um dinheiro que você não tem controle sobre ele, não sabe o que vai acontecer com aquele dinheiro, se vão usar para droga o que é que é. Talvez, não sei o que o padre pensa sobre isso, se é mais interessante, se ajudar uma obra de caridade que você vê, que você sabe para onde vai ser destinado aquele recurso, aquele dinheiro, e talvez a partir dali você tenha uma, digamos assim, uma certeza de que você realmente vai estar ajudando, não dando dinheiro a um menino, a uma criança, a um adolescente que vai consumir droga, por exemplo, como acontece nos sinais e em alguns lugares também. A gente só tem que ter cuidado para a gente não se esconder atrás disso e nunca ajudar. Não, não dou porque está ali. Mas a gente tem outras maneiras de fazer essa colaboração, né? Por exemplo, quando uma pessoa chega assim e diz, padre, eu estou precisando comprar um remédio. Pronto, me dê a receita que eu compro o remédio. Sabe? A gente tem que, eu concordo com a sua questão de ter a responsabilidade, mas não se esconder atrás disso para não ajudar. Porque tem gente precisando de nós, tem muita gente precisando de nós. Padre Júlio César, muito obrigado pela sua presença no nosso Boa Tarde Cidadão. Você é sempre bem-vindo. Infelizmente, quando a produção me formou do tempo, eu pensava que faltava 12, mas na verdade já estávamos com uns 12 minutos do final já terminando. Então, não deu tempo de falar de campanha da fraternidade, mas em breve, o senhor volta aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite. Deus nos abençoe. Vamos fazer uma quaresma boa. Muito bem. Muito obrigado, padre Júlio César. Ficamos por aqui com o Boa Tarde Cidadão, mas você continua ligado na Banda Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde Cidadão Oferecimento